Agora sim! Oba, 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 vamos todos bailar Baila, 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 oba, oba, oba Oba, 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 vamos todos bailar Baila, 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 viva a vida abelar Oba, 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 vamos todos bailar Oba, 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 oba Oba, 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 vamos todos bailar Baila, 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 viva a vida abelar Quando estou bailando, estou me alegrando Sorrindo e cantando, eu vou que vou bailando Eu gosto e me encanto, amigos, vai lá A vida é tão bela, vamos aproveitar Oba, 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 vamos todos bailar Baila, 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 oba, oba, oba Oba, 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 vamos todos bailar Baila, 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 vim com a vida bela Baila, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL